Olá, bem-vindos à minha cozinha. Meu nome é Priscila Piaide e eu sou confeiteira. Semana passada eu postei um vídeo te ensinando a fazer uma geleia de frutas vermelhas. Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui pra você ver. Eu comentei que eu ia estar trazendo uma receita que eu ia usar aquela geleia. E a receita de hoje é um bolo de limão ciliano com um recheio combinado com essa geleia. Se você já gostou da ideia, já deixa o seu like e bora pra receita. Nós vamos começar preparando o bolo. O bolo vai ser de limão ciliano. Eu gosto de usar esse limão porque eu acho que ele tem um sabor mais suave. Mas se você gostar de um azedinho mais forte, você pode substituir pelo limão tai chi. Misture os ingredientes secos. A farinha de trigo e o fermento em pó. Reserve. No liquidificador, adicione ovos, açúcar, óleo, suco de limão ciliano e bata bem. Acrescente rascas de limão ciliano. Bata um pouco, só para misturar. Adicione os ingredientes líquidos aos secos e mexa bem. Agora divida a massa em 3 formas de aro de 20 cm de diâmetro, forrada com círculo de papel manteiga. Leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 25 minutos. Depois que a massa assar, você deixa ela esfriar completamente, envolve em plástico filme e leva à geladeira por umas 6 horas. Esse tempo de geladeira ajuda na hora de montar o seu bolo, para que ele não fique esfarelando. O recheio, além da geléia de frutas vermelhas, que aliás, se você não quiser preparar como eu fiz, você pode comprar pronta. Procure sempre opções que tenham pedacinhos da fruta, que ficam mais gostoso. Eu também vou fazer uma ganache de limão ciliano. Derreta o chocolate branco em banho-maria ou micro-ondas. Acrescente creme de leite, suco de limão ciliano e também as raspas de um limão ciliano. Sempre que você for utilizar nas suas receitas raspas de limão e laranja, tome cuidado para não retirar aquela parte branca da laranja, do limão, porque aquela parte traz amargor para a sua receita. Rale sempre com cuidado, tirando só a casquinha fina de cima. Nós temos nos mercados um ralador diferente daquele que a gente usa para queijo, que ele é um ralador próprio para isso. Eu até vou colocar uma foto aí na tela para vocês verem. Ele é específico para tirar só a casquinha fina da laranja ou do limão. Use um fouet para misturar bem. Cubra com filme plástico e deixe adquirir consistência por aproximadamente 8 horas em temperatura ambiente. Você pode acelerar esse processo da ganache na geladeira, mas para isso você vai mexer a sua ganache de 20 minutos em 20 minutos para que ela estabilize por igual. Senão ela vai ficar com a borda mais dura do que o centro. Então sempre vá mexendo e aí com uma hora e meia você já pode utilizar o seu ganache para rechear o seu bolo. Na decoração do bolo eu vou utilizar limões glaciados. Eu vou te mostrar como que se faz. Em uma frigideira adicione água e metade do açúcar total da receita. Misture um pouco e ligue em fogo baixo. Não mexa mais. Quando dissolver o açúcar adicione as fatias de limão siciliano. Lembre de tirar as sementes para não amargar. Deixe cozinhar até a casca ficar bem macia. Vai levar em torno de 20 minutos. Verifique o ponto com um garfo. Adicione o restante do açúcar. E mexa delicadamente até derreter. Transfira para uma grade com uma bandeja embaixo para esfriar completamente. Depois de 8 horas em temperatura ambiente ou 1 hora e meia em geladeira, nosso ganache já vai estar no ponto para a gente montar o bolo. Esse é o ponto do ganache após as 8 horas em temperatura ambiente. Faça uma calda para molhar o bolo, misturando leite condensado e água. Retire os bolos da geladeira e do filme plástico. Com uma faca de serra, tire a fina camada do bolo que fica mais dourado em cima. Faça isso com os 3 bolos. Em um prato de servir em cima de uma bailarina, comece a montar o bolo. Eu aplico um pouco de ganache sobre o prato para que o bolo fique estável. Molhe o bolo com a calda. Aplique o ganache com um saco de confeitar com birko perlé por toda a borda do bolo. Faça duas camadas. No centro, eu coloco as geleias de frutas vermelhas. Espalho com a espátula. Por cima da geleia, cubro com ganache de limão. Aliso com a espátula e acerto a lateral. Coloque outra massa. Mole novamente. E repita o mesmo processo para o recheio. Eu vou decorar o bolo como um naked cake. Então, eu não vou ter a cobertura nele todo. Por isso, eu utilizo a parte desse espátula, né? Para deixar ele retinho. Para montar ele de forma livre. Mas que eu consiga depois endireitar o nosso bolo. Para que ele não fique com esse aspecto de prensado que ele teria se a gente montasse ele direto na forma. Geralmente, aí o plástico acaba marcando demais o recheio e não é isso que eu quero. Por isso que eu monto desse jeito. Caso você queira fazer ele coberto inteiro, você pode montar ele na forma. E também pode dobrar a cobertura, né? O ganache, para que você consiga cobrir seu bolo inteiro. Com uma faixa de acetato de 10 cm de altura, acerte o bolo para que fique reto. Faça uma leve pressão na lateral do bolo, sobre o acetato. Tentando deixar ele o mais reto que conseguir. Espalhe ganache no topo do bolo, até o nível do acetato. E alise. Faça um espiral no topo do bolo, apoiando a ponta da espátula e girando a bailarina até o centro. Leve à geladeira por umas 3 horas para firmar. Deixar o bolo na geladeira, depois de montado, vai facilitar na hora da gente tirar o acetato em volta. Assim ele não vai ficar puxando a cobertura e vai deixar ele mais lisinho. Limpe o prato com um pano úmido. Retire o acetato com cuidado. Acerte o recheio nas laterais. Decore com limão glaçado na lateral. E no topo eu vou decorar com limão glaçado e morangos. Então, você vai fazer um ando raio na lateral. É só sair Lorde. Então, vamos lá. E esse é o nosso bolo de limão siciliano com frutas vermelhas. Esses limões glaciados, além de deixar o bolo bonito, ele também é muito gostoso para comer junto com o bolo. Você pode fazer esse mesmo procedimento com laranja, limão tai chi e fazer decorações em outros bolos ou sobremesas. Eu vou ficar devendo a fatia do bolo cortada para mostrar para vocês, porque esse bolo foi feito para o aniversário de uma amiga querida minha. E como eu não queria deixar de filmar ele e trazer aqui para o canal o mais breve possível, então eu resolvi filmar ele assim mesmo, mostrar toda a decoração e como montar. Pode acreditar que além de ficar muito gostoso, ele fica muito bonito ao corte. Lembrando que a receita completa do bolo eu deixo lá no meu blog e o link eu deixo aqui na descrição do vídeo. Vai lá dar uma olhadinha que eu sempre deixo dicas extras para vocês. Me segue também lá no Instagram, o link é esse que está passando aí na tela e também no Facebook. Eu sempre aviso quando tem vídeo por aqui. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações porque aqui a gente tem vídeo novo toda semana. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!